Foram 695 escolas, mais de 9 mil alunos de todos os estados do país, diferentes culturas reunidas pelo esporte. Professores, treinadores, alunos, atletas. A grande conquista da primeira edição da Copa Petrobras de Handball é o aprendizado. Os exemplos que nós estamos vendo aqui, além do contexto esportivo, existe um contexto social envolvido nesse projeto que ele não tem preço, ele não tem valor, ele é incomensurável. E nós estamos muito felizes de poder, através do esporte, juntar o nosso país. É um projeto vitorioso, o Brasil inteiro viveu isso, os depoimentos que nós temos escutado dos atletas, dos pais. É algo emocionante, emociona qualquer um o que está sendo feito aqui. Em clima de preparação para a primeira Olimpíada em terras brasileiras, a competição revelou talentos e provou que o caminho para o esporte brasileiro começa na escola. Eu acho que é uma competição muito importante, com os melhores equipos escolares desta edade, a organização está permitindo que o equilíbrio dos equipos váia bem e eu penso que vai ser muito importante. Eu acho que tanto em masculino como em feminino, há bastantes jogadores e jogadoras com muito bom futuro. A Copa Petrobras veio provar que esse esporte é um esporte efetivamente nacional. Nós podemos lhe dizer que daqui a 4 ou 5 anos nós vamos ter umas seleções nacionais muito altas, muito técnicas e muito boas. O atleta indisciplinado some com o tempo. O mundo consegue tirá-lo do esporte. Aquele que persiste é um vencedor. Elas são adolescentes, com garra, força e determinação de gente grande. Na disputa pelo título feminino da Copa Petrobras, confronto entre Pará e Espírito Santo. De um lado, a equipe Teorema de Rondon do Pará, que representou toda a fibra vinda do norte do país. Do outro lado, as capixabas do Colégio Castro Alves. A seriedade no rosto do professor significa disciplina. Mantenha calma, mantenha calma. Como pedir calma a essas meninas com olhares tão ilustres vindos da arquibancada? Quanta responsabilidade! O professor paraense acredita, apoia. Lesões ao longo da competição desfalcaram a equipe do Castro Alves, que chegou à final com apenas 8 jogadoras. Se apenas uma palavra resumisse esse grupo, ela seria superação. Com o placar apertado, como já era de se esperar em uma competição tão disputada, o Espírito Santo sagrou-se campeão. Nós começamos a se inscrever no ano passado, né? E antes dessa Copa Petrobras, nós tivemos umas eliminatórias e nós tivemos um brasileiro no ano passado, que nós ficamos em terceiro lugar. A partir dali, o nosso mesmo time se empenhou em continuar a Copa Petrobras, porque é um campeonato de nível, nós estamos participando e valeu como nosso brasileiro. Então a gente pode dizer que a gente trocou a cor da nossa medalha. A gente pode dizer que a gente tem um campeonato de nível, mas não tem um campeonato de nível, mas não tem um campeonato de nível.